Música Ele ganhou esse óculos, hoje não tira por nada, tá adorando, né filho? É, olha, top demais! Vai, vai, golaço! Ô, Jess, aí é difícil, aí é difícil, minha filha! Vai o Henry, no seu escorregador, vai no tubo! Abri mais um! É, tô demais! Gente, o Henry tem três aninhos, e todos os dias ele pedia pra mim, pro pai, Mãe, pai, eu quero fazer um vídeo pro canal, eu quero fazer um vídeo pra botar no Instagram, só que ele não sabe falar Instagram, ele fala errado. E aí, eu e meu esposo em comum acordo, isso é o seguinte, já que ele gosta tanto, já que ele tem essa veia artística, então vamos fazer, deixar ele se divertir. E realmente, ali é supervisionado por mim, pelo pai, mas assim, ele ama, toda hora ele tá fazendo uma coisa, ele diz, mãe, vai, grava aí pra galerinha, vai! E tudo dele, vocês me amam? Eu amo vocês! Ele é muito fofo, o que falar, né? A gente que é mãe, às vezes não sabe nem expressar, mas é uma criança de luz, é uma criança abençoada, e que transmite amor, então, esse amor que ele transmite pra mim como mãe, pra nossa família, a gente decidiu compartilhar com vocês, é por isso que eles veem tanta coisa maravilhosa desse pequeno, pequeno gigante, meu filho lindo. Música 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 Música